E aí, pessoal? Hoje eu vou falar desse filme que eu não sei porquê que eu não fiz ainda um review sobre ele, que é de 2012, que é o Rock of Ages. Esse filme, ele tem que ser visto por todo roqueiro, mirim, roqueiro da pesada, metaleiro, qualquer tipo de roqueiro. É um filme maravilhoso que tem ali no elenco o Alec Baldwin como um roqueiro, o Tom Cruise, o Diego Boneta, o... Nossa, gente, sério, muita gente boa, muita gente boa mesmo. O Russell Brand, que é super conhecido nessas coisas de rock, de coisas bizarras. Tem também a Catarina Zeta-Jones, enfim, assim, é um filme tão bonito e é tão simples, sabe? Porque as coisas que acontecem ali são coisas dos anos 80 ali, as músicas maravilhosas. Ele tá disponível, na verdade, ele tava disponível no streaming, mas não tá mais, infelizmente. Mas se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam. Tem até um, sem cortes, que é muito bom também. Toca várias músicas do Scorpion, do X-Stream e... Nossa... Demais, sério. Guns também, Journey, enfim. E o Tom Cruise tá maravilhoso, o Alec Baldwin tá maravilhoso. Eles fazem umas misturas de música da John Jett e mistura com outra do Twisted Sister. Então, assim, é um filme muito, muito bom. E o Tom Cruise tá maravilhoso. 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 Obrigado.